Os javalis africanos são animais diurnos e passam a maior parte do tempo procurando comida. Eles são normalmente encontrados em grupos familiares. Eles têm o hábito peculiar de ajoelhar-se sobre os joelhos da frente enquanto se alimentam. Eles se abrigam em tocas à noite, onde entram de costas. Socialmente, três grupos principais são encontrados. A saber, javalis solitários, grupos de solteiros e grupos matriarcais. Esses animais são caçados por praticamente todos os predadores, mas os leopardos e as leoas são os mais ativos. E não esquecendo, eles também são caçados por crocodilos, que são predadores do topo. Esse javali desconfiado precisa de água. Os crocodilos aproveitam esse momento, onde os animais chegam em busca de água. Ele bebe muito desconfiado. O crocodilo se aproxima de um animal com todo cuidado para não ser visto e assim fazer o ataque perfeito. De repente, um crocodilo ataca, mas o javali é mais rápido e escapa, Mesmo sendo presa, esse animal é muito esperto e pode surpreender um predador. Ele corre e o crocodilo fica com fome. Os javalis podem ser frequentemente encontrados em poços, onde cavam no pântano e chafurdam na lama com entusiasmo. Veja novamente o ataque impressionante. Diz aí, achou impressionante a escapada do javali? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações no sino.